Os irmãos sabem que eu peguei uma gripe tem dois dias e eu estou falando baixinho Porque se minha voz souber que eu tô falando aqui com vocês na internet Ela vai se embora só de mal, porque eu fiquei rouco Então eu botei até uma basezinha aqui, a nossa caixa da promessa, né? A caixa da benção Quem se lembra dessa palavra? Eu botei bem aqui, ó, pra ficar mais alto o microfone Vou ficar falando baixinho, não posso me empolgar Hoje vai ser sem a unção pra alguns, né? Aquela emoção que a pessoa fala assim com a força Mas veja, eu tava aqui me inspirando, conversando com Deus e tentando pensar o que eu poderia falar com a sua vida O que eu poderia falar com o seu coração E eu fiquei muito sendo relembrado de histórias de agricultura, de plantar, de semear, dessas parábolas bíblicas Aí eu fui, né, pesquisando as parábolas, cheguei até nessa e de repente pensei Deus, o que você quer que eu fale com essa parábola? Pra mim, né? Pra gente poder entrar no assunto e você entender sobre o que eu estou falando Eu vou ler a parábola com você Lucas capítulo 13, no verso de 6 a 9 Então contou essa parábola Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha Foi procurar fruto nela e não achou nenhum Por isso, disse ao que cuidava da vinha Já faz três anos que venho procurar frutos na figueira e não acho Corte-a Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem Senhor, deixa por mais um ano Eu o cavarei ao redor dela e a adubarei Se der fruto no ano que vem, muito bem Se não, corte-a E nas minhas meditações eu perguntei a Deus Deus, o que é que você quer que eu fale com o pessoal do canal sobre essa passagem? Será que você quer que eu faça um estudo bíblico? Será que você quer que eu faça um ensino, contextualização histórica? Dizer quem representa isso no povo judeu na época da visitação de Cristo? E eu já me cansei porque eu estou ainda com um pouquinho da gripe Eu ainda estou um pouquinho rouco E eu me lembrei, fui relembrado por Deus Que esses vídeos que a gente faz, que são diários Que são mais devocionários São para encontrar com o seu coração no meio do dia, né? Naquele momento especial daquilo que você está passando hoje Com aquilo que Deus me inspirou E de repente haja aqui um encontro especial e espiritual Que traga uma palavra para a sua vida Eu podia focar em tentar falar o seu coração Então aqui eu fiquei pensando Então como é que eu falo? Como é que eu uso essa passagem para falar o seu coração? Então eu fiz um exercício Eu vou aqui, ó Vamos imaginar Com quem que essa passagem pode falar? Eu pensei, fui meditando, eu fui visualizando E eu pensei numa pessoa que estivesse há alguns anos Tendo uma vida sem muita frutificação Com o sentimento de estar estagnado Com o sentimento de não estar realizando todos os propósitos Que Deus colocou na mão dela Pelo contrário, de repente Começou a andar muito distante do caminho de Deus Se sente, sabe? Como se tivesse uma âncora amarrada no seu pé Toda vez que vai tentar andar Aquilo volta e deixa você no mesmo lugar Como preso num lamaçal de lodo Que você faz até um certo esforço Para tentar ver se sai do canto Mas aquilo vai te puxando para um canto E chega uma hora Que você até desistiu de tentar fazer alguma coisa Uma pessoa sem frutos Sem também vontade de produzir esses frutos Acomodada a situação que a vida lhe colocou E Deus vai passando pela sua vida Ano após ano Observando, vendo se já saiu do lugar Se já tomou uma direção Se já assumiu para si os propósitos Se frutificou Se deu flor Se está crescendo os ramos Se está crescendo as folhas Deus vai passando, vai olhando essa vida E vai pensando Rapaz, mais um ano, mais um ano Aí ele volta, vai Deixa um tempo Vê se você vai frutificar Se você vai organizar os problemas Que estão lhe impedindo de crescer Se você vai tomar jeito na vida Ele passa e olha E chega uma hora Que Deus já deu tanta misericórdia Que Deus já derramou tanta graça Sobre o indivíduo Que ele pensa assim Ele diz Olha Se eu estender a minha misericórdia Por mais um ano Vai adiantar alguma coisa? Se eu der aqui mais 20 anos Para esse indivíduo Ele vai mudar alguma coisa? Eu estou achando que não Não adianta É só inutilizar a terra Você já percebeu Que existem pessoas Que passam 10 anos Precisando organizar a sua vida E elas nunca mudam Aí Em determinada época Acontece alguma coisa Ela é pega de surpresa Uma demissão Uma separação Uma doença gravíssima Se abate sobre ela Aí nesse dia Ela diz Não, mas eu tenho tantos sonhos Mas eu tenho tanta vontade De fazer Eu tenho tantos projetos Que eu já ia mudar Amanhã mesmo Eu ia começar Tudo aquilo que Deus Colocou no meu coração O fato é Que se algo Não tivesse acontecido Com certeza Aquela pessoa Ia passar mais 10 Mais 20 anos Protelando a sua vida E eu não quero que você Seja uma pessoa dessa Talvez Eu esteja aqui Me inspirando Para falar com pessoas Que Por algum motivo Da sua existência Possam estar Entrando nessa Zona de Paralisação Da passividade Da complacência Do se conformar Com uma vida Rua e medíocre Esteja dizendo Deus nem se importa Se eu viver Desse jeito Ou daquele Deus não está Nem aí para mim Eu quero ler Um texto bíblico Com você Que diz assim Mateus capítulo 24 No verso 45 a 51 Mas suponha Que esse servo Seja mal E diga a si mesmo Meu senhor Se demora E então comece A bater em seus conservos E a comer E a beber Com os berberrões O senhor Daquele servo Virá no dia Em que ele não O espera E numa hora Que não sabe Ele o punirá Severamente E lhe dará lugar Com os hipócritas Onde haverá choro E ranger de dentes Se existe O tempo Da misericórdia De Deus O tempo Onde ele permite Que a gente Possa se organizar Pedir perdão Se arrepender Refazer os caminhos Frutificar Multiplicar Ser um servo Bom e fiel Ou ser um servo Fuleiragem Se ele dá esse tempo Também é o tempo Onde ele nos pede contas Onde ele exige Da nossa vida Onde ele vê os frutos Onde ele observa Como é que a gente Está andando E será meu amigo Que eu não estou aqui Chamando sua atenção De que o tempo Da misericórdia Sobre a sua história Está chegando ao fim E ao tempo De Deus chegar Para você E pedir As contas Daquilo que ele Botou na sua mão E pode ser amigo Que você esteja fazendo Comendo com os berberrões Tratando os mal Os bens Que ele colocou Na sua mão Sem se importar Em frutificar Nessa vida Em crescer Em ser testemunha Em ser sal E luz Nessa terra Pode ser Que a minha palavra Agora seja essa Olha Deus está vindo Visitar a sua figueira Está olhando A sua existência Os olhos dele Estão sobre você Será que ele vai encontrar Uma árvore frutífera Ou será que ele vai encontrar Uma árvore Que está há muitos anos Renegando esses frutos A Deus Frutos de arrependimento Frutos de justiça Frutos de santificação Frutos de amor Ao próximo E tudo aquilo Que você sabe Que tem dentro Do nosso caldeirão Da fé Mas antes que você Fique desesperado E vai que você Está se identificando Muito com esse cenário Vai que você Está se identificando Muito com esse rapaz Que eu visualizei Com essa moça Pode ser que você Esteja se enchendo De temor agora Mas a parábola Continue E tem uma pessoa Aqui que seria Um mediador Um cuidador Da vinha Que naquele contexto Nós poderíamos ter Que fosse Jesus Jesus chegou Visitou Os judeus Veio para os seus Os seus não receberam Era para aquele povo Ser um povo frutífero A vinha do senhor Mas estava Uma vinha estéreo E Jesus dizendo Olha vamos ver Se a gente aqui Faz um trabalho Para ver se ainda Dá fruto Mas se não der A gente vai levar Essa salvação Aos gentios Dá para a gente fazer Várias contextualizações Históricas Mas no nosso Contexto aqui Seria O Espírito Santo Porque é ele Quem está intercedendo Pelo Pai Ao nosso favor Então Deus Está vindo Com o seu olhar Está vindo Tentando perceber Na sua vida Se tem alguma coisa Que precisa ser mexida Precisa ser mudada Ou se ele vai aplicar Algum tipo de repreensão Para ver se você Volta a frutificar Não sei Vem a visitação De Deus Sobre a sua vida E o Espírito Santo Diz assim Peraí Deus Peraí Eu conheço ele Eu estou aqui Tentando quebrantar O coração dele Tem um tempo Sabe Mas não vem Não pesa a mão ainda não Não vem com o dia Do Senhor agora não Calma um pouquinho Dá mais uma chance Para a gente Me dê mais um ano Eu vou cavar Eu vou Eu vou cavar Lá no íntimo Do coração dele Eu vou quebrantar Vou tirar Aquela sujeira Aquele entulho Aquela casca velha Aquela coraça Eu vou tirar aqui Vou entrar lá no íntimo E vou encher De adubo De palavra de Deus De fé De esperança De coragem De vontade De ser santo De vontade De fazer a obra Eu vou Inundar o coração Desse cidadão Com a minha presença De tal forma Que ele vai se levantar Na força do Espírito E já Cuidado que minha voz Está rouca Não posso exagerar não Senão Não consigo mais falar Não é não? Aí Você tem que receber A unção Sem eu ficar emocional Aí Espírito Santo Intercedeu por nós E disse assim Mais um ano Deus calma aí Espera mais um pouco Não foi até agora Mas agora vai Ele está difícil Mas eu vou fazer a obra Espera mais um pouquinho E amigo Se você se identificou Com o cenário Não está frutificando Está tendo dificuldades De mostrar Tudo aquilo que Deus Desejava que você fosse Passando os anos Com os berberrões E aqueles que maltratam As bênçãos Que Deus Lhe colocou na sua mão Pode ser também Então Que a gente Se identifique Com essa palavra E aprenda Que Deus te deu Mais um tempo De misericórdia Vamos receber Essa palavra Olha Eu não estou bem Na fita não Eu realmente Está ruim para mim Se Deus chegasse agora E pedisse a fatura Eu não tinha Um real Para pagar essa fatura Eu realmente Estou precisando De mais um tempo Para botar minha vida Em ordem E a palavra Que eu tenho para você É que Deus Lhe concedeu Esse tempo Você ainda tem Mais um pouco De misericórdia Você tem Mais um pouco De graça Sobre a sua vida Você tem Um pouco mais De anos Para você Fazer Aquilo que você Tem que fazer Mas veja Que o Espírito Não disse apenas Que lhe desse Mais um tempo Que lhe desse Mais misericórdia Ele disse assim E eu cavarei Ao redor dela E adubarei Se der fruto No ano que vem Muito bem Se não Corte-a Então Entendemos Esse tempo a mais Que o Senhor Está nos dando Para a gente Continuar vivendo Da mesma forma Que estávamos Vindo até aqui É necessário Então Uma mudança De atitude Uma transformação Uma ação Do Espírito Santo A partir de agora Para que você Volte a frutificar Tem aquela máxima Se a gente Fizer as coisas Que a gente Sempre fez A gente vai ter Sempre os mesmos Resultados Que tivemos Até agora Algo precisa mudar Algo precisa ser Cavado Mexido E algo precisa Entrar com uma Injeção do Espírito Santo Para que você Volte a destravar O seu crescimento E nesse sentido E nesse sentido Eu quero trazer Eu quero trazer com vocês Hebreus capítulo 12 No verso 1 Que diz assim Livremos-nos De tudo o que Nos atrapalha E do pecado Que nos envolve E corramos com Perseverança A corrida Que nos é Proposta Eu vou repetir Só esse pedacinho Quero que você Preste atenção Porque ele é muito Importante Ele diz assim Livremos-nos De tudo O que Nos atrapalha Preste atenção Que esse verso Não colocou Uma definição Específica Ele colocou Tudo Ou qualquer coisa Ou qualquer elemento Que esteja Nos atrapalhando A nos transformarmos Segundo a santificação E a imagem Que Deus quer Que a gente seja Eu vou te fazer Cinco perguntas Para ver se você Pode se identificar Ou você pode Ganhar discernimento Sobre o que é Isso no seu coração Olha só O que é Para você Esse algo Que está hoje Te atrapalhando De frutificar Você consegue Fazer uma reflexão Achar esse algo Livremos-nos De tudo O que nos atrapalha Existe algo Que está te atrapalhando Existe um tudo Aí Alguma coisa Mas eu não consigo Lhe dizer o que é Por quê? Porque eu estou Aqui na minha vida E você está aí na sua Eu tenho as minhas questões Você tem as suas Dentro do seu universo Você precisa pensar O que é esse algo Que está me atrapalhando Às vezes eu não estou Frutificando Porque tem algo E que algo é esse? Esse algo eu preciso mexer Diz assim a segunda pergunta Você pode trazer à memória Algo que seja Bem específico? Terceira pergunta O que é Que está lhe impedindo De ser De fazer De frutificar De viver Uma grande libertação? Quarta Que ponto Da sua história Surgiu esse algo? Desde quando Você se sente assim Meio estagnado Meio andando Para trás Meio longe Do propósito De Deus Fazendo até Coisas que ele Não gostaria Que você fizesse O que é Que tem Funcionado Como uma Verdadeira Âncora Em sua vida? Âncora Puxando-se Amarrando você No fundo Do oceano Não deixando Você seguir O vento Do Espírito Santo Essa é uma reflexão Importante De você Parar e fazer Não sou eu Que vou responder Essa pergunta Essa é uma Intimidade com Deus O Espírito Santo Nos dá A convicção Do pecado Então É importante Você se Retrair Na presença De Deus Fazer uma oração Poderosa Uma investigação E pedir Que o Espírito Santo Te revele O que é Que está Atrapalhando A sua vida E não fique Colocando a culpa Nos outros É o meu marido Que está Me atrapalhando É meu filho É meu colega De trabalho Não fique Colocando Nos outros Esse algo Não Coloque em você O que é em mim Que me atrapalha O que é Dos meus sentimentos O que é Dos meus desejos Do meu ego Da minha ambição Dos meus ídolos Que embora Eu não devesse ter Reconheço Que lá dentro Do meu coração Eu estou Tornando Várias coisas Aqui fora Verdadeiros Ídolos Que rivalizam Com Deus Por que eu não estou Conseguindo Submeter A minha carne A essa Sabe A soberania Do Espírito Santo E por que Que eu não consigo Nem perceber Esse algo Que está me atrapalhando Porque olha As vezes eu vejo Pessoas cristãs E se dizem Muito cristãs Que dizem Que falam Em nome de Deus Que dizem Que fazem oração Que dizem Que leem a Bíblia Que estão Cheios De coisas ruins No coração Ainda é nítido Perceber Odiando pessoas Falando mal De todo mundo E se você Conversar com ela E tentar Falar um pouco Se ela tem alguma coisa No coração Ela não reconhece Não Ela disse Que é perfeita Que é maravilhosa Que está no lado O lado certo Que está vendo Tudo de forma correta Mas parece uma podridão Lá dentro Que a pessoa Nem consegue perceber Por isso é interessante Você fazer Esse retiro espiritual E pedir para Deus Também te revelar O que é esse algo Para você ter Uma consciência De onde você pode Trabalhar E como Como você pode Destravar a sua vida Aí eu quero trazer Com você agora Apocalipse Capítulo 2 No verso 5 Lembre-se De onde caiu Arrependa-se E pratica As obras Que praticava No princípio Se não se arrepender Virei até você E tirarei O seu candelabro Do lugar Vamos repetir É tão pequenininho É importante E eu estou conversando Com você Conversando com a sua alma Diz assim Lembre-se De onde caiu Arrependa-se E pratique As obras Que praticava No princípio Se não se arrepender Virei A você E tirarei O seu candelabro Do lugar Analisando esse verso Eu percebo Que a gente já conversou Sobre muita coisa Aqui Diz assim Olha Lembre-se De onde caiu É aquilo Que a gente está falando O tropeço Aquele algo Que está no nosso coração A gente acabou De falar sobre isso A outra parte Diz assim Olha Virei até você E tirarei O seu candelabro Do seu lugar Isso aí Foi o começo Da palavra Não foi O que a gente falou Sobre Ele vem Vê que não tem fruto E diz Tire Por que Inutilizar a terra Mas a parte Mais especial Para nós Agora é esse Arrependa-se E pratique As obras Que praticava No princípio Olha O que nós Estamos entendendo Que essa é uma palavra Que todo cristão Deveria ouvir Pelo menos Uma vez por mês Arrependa-se Faça um autoexame Veja onde caiu Mude a direção Agora não é Uma palavra De arrependimento Para deixar você Prostrado Cheio de remorso Cheio de culpa Se culpando no seu quarto Se achando a pessoa Mais miserável De todas É uma palavra De arrependimento Que é unida A palavra Prática E pratique Se arrependa Para praticar Se arrependa Para fazer direito Se arrependa Para voltar Para o jogo Fazendo o que deveria Estar fazendo Então A palavra É simples Você pode Estar vivendo Um momento De distanciamento De Deus E também Não está Produzindo Ou sendo Tudo aquilo Que Deus Gostaria que você fosse Deus Deus tem passado Por sua vida E percebido isso Está lhe chamando A atenção Está lhe fazendo Uma exortação Em relação a isso Mas o Espírito Santo Dentro de você Está pedindo mais um tempo E mais misericórdia A Deus Para a sua vida Mas não é misericórdia Para te deixar Da mesma forma Como sempre esteve É um alerta É uma urgência Dizendo Pois vamos mudar agora Vamos se arrepender Vamos quebrantar o coração Vamos resolver Aquele negócio Que está há 10 anos Sem resolver Vamos partir para a ação Porque a gente precisa Praticar as primeiras obras As obras que você sabe Que Deus desejava Que você fizesse Para a gente Dar uma camada Mais Que possa lhe dar Uma ativação Na vida Vamos pegar Essa frase Que diz assim Olha Senhor Deixe-a Por mais Um ano O Espírito Santo Aqui Ou Jesus Na parábola Ou O cuidador Davi Na parábola Ele estabeleceu Um prazo Olha Mais um ano Dá o tempo De fazer Todo o processo Da época Do verão Do inverno Do outono Da primavera Então No próximo ano Ela vai dar frutos Deixe mais um ano E eu acho Que a gente precisa De determinadas metas Eu vou estabelecer Com você Um exercício Vamos fazer assim Um ano Para você Mudar de vida Vamos botar um ano Porque se botar Três Vai ficar Muito longe Se botar Dez Você vai Ficar empurrando Com a barriga Vamos botar um ano Por que não Por que não Um ano Um ano especial Um ano de propósito Um ano assim Para botar Para quebrar Está todo mundo Aí no Brasil Dizendo que é um ano Ruim Um ano complicado Um ano financeiro Que ninguém está Investindo em nada Está todo mundo Segurando a grana Está todo mundo Devendo Está difícil Qualquer coisa Que a gente faz Não vai para frente Está todo mundo Meio pessimista E mesmo Mais otimista Está meio Mais ou menos Pessimista E está todo mundo Meio que Considerando o ano Para não se fazer Grandes coisas Isso seria então Uma palavra Para a gente dizer Não, mas esse ano Embora o mundo Esteja assim Embora o Brasil Esteja assim Embora muita gente Possa estar pessimista Não vai ser o ano De mais uma derrota Na minha história Não será o ano De mais Do mais do mesmo Será o ano Da renovação O ano da restauração O ano de voltar Ao primeiro amor O ano de ser Tudo aquilo Que Deus desejava Que eu fosse E eu ainda estou Pecando por não ser Segura a voz Segura a voz Amigo Deus te chama Para uma transformação Deus te chama Para viver um ano De quebrantamento De um ano maravilhoso Deus te chama Para ser nesse ano Tudo que você não foi Nos últimos dez anos Por que não? Ah, porque o povo Aí fora disse Que não vai ser um ano bom Eu já fiz Foi desistir Deixa o povo falar O povo só sabe falar Amigo Você não está recebendo Uma palavra de Deus Para o seu coração Para a sua vida Dizendo Bora amigo Esse é o ano Esse é o ano Da mudança Esse é o ano Que eu vou Enxergar muitos frutos Na sua figueira E no final Eu aposto aqui comigo Eu fiz uma obra E olha aí Cheia de frutos Isso é uma promessa Que eu tenho para você E ao mesmo tempo É um desafio É um ato profético É uma promessa Uma proposta Um propósito De você pegar Essa verdade E dizer Esse vai ser o ano Da transformação E o próximo ano É o ano da colheita Eita Já fiz teu Já fiz teu diário Esse ano Transformação Eu vou pegar Tudo que é entulho Tudo que é coisa ruim Tudo que é sujeira Que está no meu coração Tudo que está me atrapalhando Eu vou resolver Aquelas questões Vai demorar um ano Para me resolver tudo Mas eu vou resolver Eu vou pagar as dívidas Eu vou mudar Eu vou fazer o curso Que eu tinha que ter feito Eu vou atrás Eu vou voltar para a igreja Eu vou falar com Deus Eu vou Sei lá Eu vou E se eu não souber O que eu tenho que fazer O Espírito vai me revelar Um ano todinho E eu não vou Próximo ano Um ano da colheita Receba aí meu amigo Tá certo? Combinado? Olha que a voz Chegou até o final Isso foi bênção de Deus E eu pude até me empolgar Um pouquinho Falando com você Veja Se o irmão quiser me abençoar Não se constranja não Porque qualquer ofertinha Qualquer valor Que vocês têm enviado Para a minha vida Tem sido tão importante Faça aí através do Pix pr.felipseabra Arroba gmail.com pr.felipseabra Arroba gmail.com Lembra que tem esse pr Pr.felipseabra Arroba gmail.com E você sempre manda lá Um recadinho para mim Não se acanhe amigo Tá sentindo no coração? Quer fazer uma ofertinha De gratidão? Faça aí amigo Tá sendo providencial Nesses tempos Que o YouTube Tá pagando um pouquinho menos Combinado? Tranquilo? Vamos para a nossa frase final Aquela que eu peço Se você não tem nada Para comentar E chegou até o final Quer mostrar que está no propósito Está na fé Que vai mudar Que vai ser transformado Escreve assim Eu vou frutificar Eu vou frutificar Escreve nos comentários assim Eu sei que você chegou até o final Eu sei que você assumiu o propósito Tá certo? Que Deus nos abençoe E até o próximo vídeo Até mais E até mais